Nossa Que isso De novo, de novo, de novo Ai, ai, ai Nossa E caro É Santo Cristo Que isso Que isso Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Cumpra a tercera e pode soar que dá Que coisa que se fala Que legal Ai, ai Ai, ai Nossa Não O Brasil tem respeito por você. Viva hoje como se não houvesse amanhã. Porque momentos difíceis... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pula! Pula! Ai, moço. Pula! Pula! Pula!